Pessoal, a melhor coisa é ver essa cara aqui, ó, PCdoB, aquele Partido Comunista Brasileiro, onde todos nós serviríamos de fantoches pra ela desenvolver um Partido Comunista Brasileiro. Acabou. Olha essa cara. Essa cara é a melhor. Vai ter que ir trabalhar. Melhor já se acostumar. Olha a tristeza, mano. Meu Deus. Eu tô triste por ela. Olha isso. Meu Deus. Um forte abraço.